Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio dispensa a apresentação formal. É um dos templos do futebol inglês e mundial, cheio de história para contar. Muitos sonhos já foram realizados neste gramado. É claro que falamos do Old Trafford, famoso em Manchester. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida, uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda, um jogo para ser definido no último terço, um ataque, né? Dando uma traduzida aqui, enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Fred! Bruno Fernandes! Esse foi o primeiro chute ao Old Trafford. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente foi o que aconteceu, ele se livrou da bola. Limpou a área lá atrás. Coulibaly! Chiuel! Foi bem na defesa, foi muito bem! Ele vai bater o lateral. É falta! Mas ele foi tocado antes ou depois da linha. Tudo o que o time menos precisava era um pênalti para o adversário. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que torne o gol. que você precisa fazer para evitar que torne o gol. O gol para Brito!